5, 4, 3, 2, 1, 0 Isso aqui é uma porta que foi feita dentro da loja, um curso de 30 dias O aluno ficou, bem dizer, uma semana com essa porta, certo? É uma porta de nível bem alto, só que através dessa porta dá para ele conhecer muitas técnicas Dá para ele ter muita noção e não ter aquela necessidade de ficar pulando de amassada a amassada Então aqui ele viu tudo, ele viu debaixo de travessa, ele teve que usar a máquina de choque, certo? Ele teve que puxar na ventosa, ele viu que a ventosa não deu certo, entende? Aprendeu a fazer teste, aprendeu a alinhar a chapa, aprendeu a bater veia, tensão Nossa, coisa que tinha muito nessa porta Então é uma porta que veio da funilaria, a gente chama de amassado real Não foi um amassado provocado pela gente, foi uma batida real O que você me fala do aprendizado aqui dessa porta, Bruno? O Bruno é do Rio Grande do Sul e está com a gente aqui um mês, hoje termina o curso dele O que você me fala do aprendizado? Cara, essa porta foi para fechar com chave de ouro mesmo, foi muito bacana o trabalho nela Deu para pegar depois todas as manhas das veias e das tensões que no resto do curso O Ney deixou tudo para agora, para essa porta Então, cara, foi muito bacana, muito massa, deu para pegar muita coisa nessa porta O Ney me ajudou a fazer bastante ela, não dá para negar isso Mas foi tenso o negócio, não foi? Foi dolorido, foi dolorido, mas deu para chegar nesse resultado, dá para fazer mais, dá sim Só que hoje no último dia também não dá tempo E o que a gente queria passar foi uma preparação muito top, é uma preparação muito forte E ele ficou dias e dias, estava quase levando a porta para dentro do hotel para martelar ela Mas são situações de espalhamento de chapa, muita técnica em cima E show de bola, aprendizado foi passado, aluno gostou e é isso aí Vamos lá, valeu Vamos lá, a dor está ligando, aqui já está ligando e o Bruno vai passar dessa porta Eu deleite solador, agarrado aqui, começou ontem Adriana, Adriana de São Paulo Adriana já trabalha já Eu tenho que fazer uma especialização Salve galera, vamos lá, a gente está com a porta A gente vai colocar, vai colocar o apontinho Fazer a porta, show Ele é do Rio Grande do Sul Essa é uma porta que ela já chegou com esse tipo de amassado já Certo, ela tem uma amassada na área do friso, certo Bem amarrotado Aqui embaixo, aqui ó Dá para ver Sobre a travessa, a cola que está segurando ela Beleza Em cima ela tem uma amassada Ela tem uma amassada muito grande Entre duas amassadas, tem uma tensão muito grande Aqui na verdade ele é um risco, certo? Se eu virar a luminária ou o contrário, dá para ver É um risco, mas puxou muito Tem uma tensão muito grande aqui embaixo Certo? Ela tem uma travessinha em cima Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó, tem uma travessa em cima Onde que esse amassado vai estar É... Impostando, na verdade ele vai estar acabando Então, sempre que o serviço veio me lembrar de fazer Mas a gente vai... A gente vai realizar um serviço desse Beleza? A porta aqui é o Brunner Tavio Vou deixar a... O vídeo, a foto dela aí antes O que que acontece? Como não dá tempo dele terminar essa porta aqui Tem ainda o que fazer, certo? Ó, esse é o ventre aqui, ó Amassado debaixo da travessa A gente teve que entrar com a máquina de choque Nessa... Nessa lata, certo? Ó, teve que lixar Debaixo... Debaixo de travessa Certo? Olha Tem que fazer vários processos nessa porta Pra ela poder se alinhar A porta E vir com o acabamento Beleza? Aqui, ó Já foi um teste que a gente fez Antes de mexer com essa porta Com a ventosa Certo? Por que eu fiz esse teste aqui? Por causa do friso Certo? Aqui tem o friso Então eu testei se eu poderia mexer com ventosa Nessa porta Aí eu já vi de cara que não Porque é uma porta arrepintada É uma porta que o verniz é mais grosso Entendeu? Então aqui já foi a base E falou, cara Sem ventosa Daí vai ser tudo na haste Tudo na raça Entendeu? E aí o que que a gente teve que fazer? Vim com a haste de canto a canto Entendeu? Sem parar Tchau